Gente, nós conseguimos, gente! Né, Lorena? A cachoeira da... a cachoeira da Lorena! Aí, gente! Olá, meus amores! Gente, olhei chorrada! Até que é assim! Gente, olhei chorrada no meio da rua! Ô, Lorena, eu vou... é... só um pouquinho, tá? Ai, gente, eu vou desligar, tá? Porque eu tenho trovão! Mas valeu a pena! Gente do céu, tchau! Fui!